Ok, vamos entrar agora, já estamos no ar. Fausto, como é que está a situação? Terá-se para mais alto, porque ontem estou... O som é uma ruída praticamente insuportável. Ok, como é que está a situação no fogo? Olha, neste momento estou a 300 metros da cratera. Infelizmente, a dificuldade irrotiva da qual eu te falava ontem aumentou grandemente. E o meio de lava que alimentava a escoada para Bocafonte, aliás, para Calvatina, reabriu-se. E neste momento pode voltar a cortar o acesso que foi conseguido ontem. Por outro lado, chove uma grande quantidade, portanto, de areia, de cinza e de alguns materiais. E mais perto caia, portanto, grandes blocos incandescentes. O vulcão não parece, contrariamente ao que se pensava ontem, portanto, sossegar, digamos assim, ou diminuir a sua atividade eruptiva. É tudo o que eu posso dizer agora, Margarida, porque, dada a proximidade da cratera, o barulho é insuportável. Deixa só colocar-te, Margarida. Ok, Fausto. Fausto, então nós voltamos já ao contacto daqui a pouco, está bem? Está bem? Está bem.